Três vantagens da Mila, a lipoabdominoplastia minimamente invasiva. Então, ela é uma cirurgia que, em primeiro lugar, ela vai tratar a flacidez de pele, o excesso de gordura e a diástase do músculo abdominal, a abertura do músculo, uma vez só. A segunda grande vantagem é que ela faz isso com incisões mínimas, ou seja, só com os furinhos da lipoaspiração, ou, em alguns casos, com uma pequena retirada de pele do abdômen inferior. E a terceira grande vantagem é que você vai ter um pós-operatório muito mais rápido. Em uma semana, você vai estar praticamente já tendo uma rotina normal no seu dia a dia, sem maiores cuidados e sem limitações. Então, se você tem interesse, venha me procurar para conversarmos mais sobre isso.